Lauda ou Hunt? Lauda? Lauda ou Prost? Então Prost. Prost ou Piquet? Prost. Prost ou Fittipaldi? Prost. Prost ou Rubinho? Prost. Prost ou Márcio? Eu vou fazer o Prost, eu gosto pra caramba do Márcio também, acho da hora, bom piloto. Prost ou Vettel? Prost. Prost ou Alonso? Alonso é foda, velho. Nossa época, o Alonso é demais. Alonso ou Verstappen? Alonso. Alonso ou Schumacher? Schumacher. Schumacher ou Hamilton? Schumacher. Schumacher ou Senna? O Senna, né? Mas eu gosto muito de Schumacher também. O Bruno não acha ele bom. O Bruno falando isso eu duvido.